E aí pessoal, beleza? Pessoal, em questão hoje o Brasil nosso não só o Brasil, mas todo o país está passando por uma crise muito difícil sobre a questão desse coronavírus eu quero falar para você aqui de prevenção, galera toda vez que você for sair da casa sua, você pode estar usando álcool no volante do carro seu para poder estar se prevenindo porque você anda no dia a dia bate na maçaneta também porque é onde você mais tem contato aí com o veículo agora em questão em questão aqui, galera, eu uso esse álcool aqui no carro eu não estou conseguindo comprar o álcool comprar o álcool gel não estou conseguindo porque está em falta aqui nessa região nossa mas eu estou usando o álcool mesmo de posto que é um álcool 100% eu uso 30% de álcool para ficar sendo o de 70 comprei esse poluzador e chegando no destino final da minha viagem na chegada lá, torno, bate a mão um pouquinho bate nos pneus do carro para não estar levando a propagação do vírus de uma região para outra porque esse vírus ele é um vírus pesado ele fica mais em roda ele fica mais sapato inclusive você tem que estar aí fazendo aí os apis de segurança para não estar levando para dentro da sua casa então está levando uma região para outra aí agora vamos seguir viagem agora, galera vou estar falando também um pouco dessa caminhoneta ela ainda está funcionando, galera com aquela gambiarra no vídeo que eu vou estar mostrando para vocês lá na frente vou estar vou dar ponto na descrição essa aqui é uma gambiarra que eu fiz aqui do automático para ligação direta porque aqui na chave eu não ligo mais eu falo automático queimou eu fiz esse ajeito aqui mas vou estar tirando essa semana que vem vou estar falando no próximo vídeo é o total funcionamento do motor de arranque e a forma que ele tem a forma de montar peça por peça uma vez a caminhoneta ligada primeira coisa para sair a primeira para baixo que essa caminhoneta aqui é a caminhoneta ano ano 1990 na frentinha aqui da perna aqui do motorista a ré mais em cima aqui é a segunda agora vamos seguir viagem aí o nosso destino a primeira dela ela é lentinha qualquer qualquer metragem de dois metros um metro que romper aí você pode estar com a segunda e a segunda dela é como se fosse a primeira de um carro pequeno que ela é uma caminhoneta das marchas muito reduzida e o mais galera eu quero estar desejando para vocês a todos aí que se previne cuide aí das crianças cuide das pessoas idosas que esse vírus parece que ele ele vem muito forte a pessoas que tem baixa comunidade aí então vamos cuidar dos nossos velhos vamos cuidar das nossas crianças e também não estar passando para os outros o mais agradecer vocês todos e deixar um abraço para todos que Jesus Cristo abençoar que nós vamos vencer esse coronavírus aí porque logo logo a vacina vai vir aí para nós estar nos nos protegendo não só a mim mas todos o Brasil todas as pessoas do planeta galera inscreve no canal deixa seus likes aí e acima o sininho galera para estar assistindo os próximos vídeos sempre tem novidade no canal alô galera vamos passear se isolar um pouco aqui da cidade a gente